Uma das coisas mais fortes que o Smith tem, e vocês sabem, é personalidade. Sou tipo Romário, irmão. Comigo não tem tapa nas costas. E o que eu tenho de falar, eu falo na cara. E vocês sabem, por eu ser um cara assim, espontâneo, verdadeiro, personalidade, vão ter muitos que vão gostar e vão ter outros que não vão gostar também. Tá ligado? E aí, as pessoas me mandaram, né, o vídeo aí desse brabinho do camarote aí, o garoto que tomou 300 litros de Red Bull, né, que tá com o olho desse tamanho, né, já tá tremendo na base já. Então, você tá falando que eu quero hype, né? Você tá falando que eu quero hype. Quem é você? Tá pensando que você é quem? James Brown? Chris Brown? Justin Berlake? Tá pensando que você é quem? Porra, tá mais queimado que arroz de terceira, porra. Vela apagada, porra. Porra. Você tá nessa, porra. Agora tudo na internet é hype. Tudo na internet é biscoito. A gente não pode se posicionar. Todo mundo sabe que eu sou um cara de personalidade. Eu sou um cara que eu tenho de falar, eu falo na cara. Todo mundo sabe que tá piando as costas comigo no rala. Ou me ama ou me odeia. Aí eu coloquei, o que eu acho, eu tenho que me reinterar, igual os áudios que você mandou aí pra mim no privado. Eu não tenho que me retratar de nada não, irmão. Chegou agora que você não vai na janela, baixa tua bola. Baixa tua bola. Não tiro uma frase. Não tiro uma palavra. Um acento. Uma vírgula. Do que eu falei. Eu não falei pra querer hype não, pô. Eu falei o que acontece, pô. Aí agora você falou que eu te tratei mal no Cabral. Quando eu fiz isso, todo mundo de São Paulo que me conhece aí, sabe que no Cabral ficava até o final, irmão. Pra tirar foto com o geral. Aí eu te tratei mal. Poxa, me dou bem com todo mundo de São Paulo, irmão. Me dou bem com todos os MCs de São Paulo. Todos. Só contigo, que é fanfarrão. Que é pela saca. Que é otário. Que gosta de bater em fraco. Que eu falei a verdade. Se a verdade te doeu, irmão. Posso fazer nada, irmão. Morde as costas, pô. Vai fazer o quê? E outra coisa. Só vou encostar a mão em você se você encostar em mim. Fora isso, vai ficar só aqui. E contigo não tem papo de progresso, não. Com você, infelizmente, mano. É só regresso. Toda vez que eu vou pra internet falar alguma coisa referente a algo, eu vou na lógica. Eu vou na lógica. Pegou a visão? Pegou a visão? Você tá pegando a visão do que eu tô te falando? Eu vou na lógica. 100% na lógica. E aí você, um belo dia, deu uma de ator de quarta linha. Simulando que estava sendo perseguido. E aí eu quero hype. Eu quero hype. Você destratava todo mundo aí, rapaz. Você destratava todo mundo aí. Você destratava. Gostava de botar os outros. Desmaiar as pessoas. Vem me desmaiar, porra. Vem me desmaiar. Tu não é brabo? Vem me desmaiar, porra. Aí tu falou que pra te pegar tem que ser com 15 homens, né? Eu não preciso de universitário. Não tô jogando o show do milhão. E outra. Se você quiser, irmão. Combate no alto. Ou no chão. Eu te atropelo. Fazer um show numa determinada casa na Zona Sul. Que eu não quero expor o nome de ninguém. De contratante de ninguém. E o cara falou. Pô, irmão. Tô pensando, porra. Mil vezes em contratar MC de funk. Pô. Falei. Por quê, mano? Qual foi? Pô. O Livinho veio aqui semana passada. Falou que só ia subir. Se tivesse o nestão dele. Falei, mano. Tu deu o nestão pra ele. Pô, eu tive que correr atrás pra dar. Eu falei. Sabe o que eu faria? Eu mijava, meu irmão. Dentro da garrafa. Fala, bebe. Ah, tô te pagando. Tu quer meter bronca? Meu irmão. Se eu quero conforto, meu amigo. Eu tenho na minha casa. Tô trabalhando. Quem quer conforto é o público. Que paga o ingresso pra viajar. Gente, agora o bebê que é mamadeira. Tinha que dar uma linguiça pra tu chupar, porra. Um pirulitão do Chaves pra tu chupar. Que é o que tu merece. Você é um bebê. Um neném querendo cantar de galo pra mim, né, mané? Tu mó racista do caralho. Opressor do caralho. Esculachou a mina lá, né? Falando mal do cabelo da garota. Ainda quer cantar de galo pra mim. Rapaz, você é uma vergonha pro nosso movimento. De verdade. Porque a gente, irmão, que canta funk, que sofre preconceito, tem que abraçar todas as causas. Porque junto seremos fortes. Aí a g... Tu falou mal do cabelo da garota. Ficou zoando o cabelo da garota. E depois a garota apresentou provas mostrando que as pessoas estavam querendo subornar ela pra ela abafar. Mas graças a Deus que veio uma coisa chamada empoderamento. Que não deixa as minas se acovardarem pra comédias igual você. Otários igual você. Que faz o jogo da mídia. Sabe por quê, rapaziada? Você nunca viu o Smith tocando na televisão? Sabe por quê? Porque o Smith conta a verdade, irmão. Do que acontece. Conflitos entre policiais e traficantes. E eu sofri. Fui preso por isso. Agora você... Que canta música periférica. Tratar a garota mal. Você era pra colocar a garota no estandarte de ouro, porra. Aí tu quer falar que eu tenho que tem moral pra falar contigo, porra. Revir os teus conceitos, porra. Rapaz, não se trata mal ninguém. Ninguém. É, rapaziada. E só pra reiterar lá os posts que ele colocou lá, né? Das fotos de eu chamando ele. Realmente, cara. Eu era fã dele. Depois que eu descobri as atrocidades dele, mano. Que ele fazia, que ele batia em funcionário. Ih, mano. Muita, muita fita. É muita história, mano. Desse cara aí. Eu, ó. Tirei o meu da reta. Tá aí, né? Realmente fui eu que escrevi. Mas depois que a gente descobre. Realmente que é uma pessoa que a gente se decepciona. É foda. Criadinha, aterrou nenhum. Pega a visão. Quer falar que não gostou, ou que gostou? Vai no meu privado e fala. Mas não vai na foto do meu filho, não. Ou da minha filha, ou da minha família. Porque ele não tem nada a ver. O bagulho é comigo aqui, ó. Eu boto a cara. Não tenho medo, não. Valeu? O bagulho é comigo aqui, ó. Sujeito homem. Valeu, rapaziada? Nada de dar uma foto do meu filho, da minha família. Aqui não vai adiantar em nada. Eles não estão nem na briga. Pegou a visão? Beijo pra vocês. Ué? Apagou o texto? Apagou o textinho? Quem tem medo de cagar, não come. Quem tem medo de cagar, não come. Apagou por quê? Eu trabalho com a verdade, irmão. Tudo que eu falei aí, irmão, foi verdade. Tudo. Não inventei uma mentira. Mas o que você tá falando, quem tem boca fala o que quer, né, mano? Língua é bom com batata. Mas você, eu posso esperar qualquer coisa. Fazer o quê? Mas, ó, pega a visão que eu vou te falar. Eu sabia que não ia ser fácil. Você tem muito babaúvo. Entendeu? Tem muito. Mas, você é celebridade. Eu sou funkeiro. Entendeu? Você tem seguidor. Eu tenho história. Tá ligado? E outra parada. Pra mim não ficar alongando muito. Eu tô cansado já. Quero descansar. Eu já vi vários. Ir e voltar. Subir na lua e sumir no chão. Mas nós, que é raiz, que é da antiga, não tá nem em cima, nem embaixo. Sempre no meio, mantendo. E tudo que eu falei, de todos os assuntos aí, não é mentira. Tanto da menina, que se posicionou contra você, do Jerex. Entendeu? O que você falou de mim, é blefe. Eu não acredito. Mas daqui a pouco aparece também, né? Internet é foda, né, mano? O bagulho é muito louco. Mas eu tô aqui, tranquilão. Quem não deve, não teme. E outra parada. Quem tem medo de cagar, não come. Apagou por quê? Meu amigo, sustenta. É a tropa do mantém. Nós tá até o final.